Difícil, né, Leda? Difícil, e que tranquilidade, Líder, das jogadoras batendo os pênaltis. Parece que não estão numa disputa pra ir pra semifinal, muito tranquila, das duas equipes. Vem a zagueira, Renard, daqui a pouquinho tem Copa América, já já tem Luiz Carlos Júnior, na sequência tem a Gentile Colômbia, Renard bateu pro gol e é gol da França!